Olá, você que acompanha o Portal A12, nós gostaríamos de oferecer um vídeo tratando hoje de um assunto um pouco diferente daquele que frequentemente nós refletimos aqui. Você tem acompanhado pelas mídias que no próximo ano o Príncipe Harry vai se casar com uma famosa atriz americana e o casamento vai acontecer na Catedral de Westminster, em Londres. As pessoas se perguntam, mas qual a diferença entre o casamento na Igreja Católica Romana e na Igreja Anglicana? Para entendermos isso, vale apenas fazer memória na história. Em 1534, a Igreja da Inglaterra se separou da Igreja Católica Romana. Isso se deu por iniciativa do rei Henrique VIII. Ele estava casado com Catarina de Aragão, com quem teve seis filhos, porém apenas uma filha sobreviveu. Ele, preocupado com a sucessão do trono, começou então a se encantar por uma outra mulher, Ana Bolena. E para legitimar a união com essa segunda esposa, ele queria que o Papa Cremente VII desse por anulado o casamento com a Catarina de Aragão. O Papa automaticamente se recusou a fazer isso. E ele também não aceitou que o rei se unisse a uma nova esposa e por isso o Papa também negou dar a bênção para essa segunda união. Em razão disso, o rei Henrique VIII então rompeu ligações com a Igreja Católica de Roma e ele funda, por assim dizer, uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, da qual ele como rei se faz o chefe. A Igreja Anglicana está presente hoje em 160 países e possui 80 milhões de membros, sendo, por assim dizer, a terceira maior igreja cristã em número de membros. A Igreja Anglicana, ela pega tanto da tradição do catolicismo como do protestantismo. No catolicismo, ela pega a estrutura da hierarquia, por isso na Igreja Anglicana você vai ver arcebispos, bispos e padres. E da Igreja Protestante, ela pega a função de não ter um chefe supremo. Eles não aceitam a figura do Papa como líder máximo dentro da Igreja Anglicana. Eles têm algo meio parecido. O arcebispo da Cantuária, ele assume a função de manter a comunhão anglicana nas igrejas presentes em todos os outros países. Porém, ele é apenas uma figura de comunhão, ele não tem o poder de decisão. A Igreja Anglicana em cada país, ela tem autonomia para decidir suas mudanças, suas estruturas e como ela vai abraçando a modernidade nos novos tempos dentro da sua caminhada. Então, nos cabe entender que a Igreja Católica Romana está ligada ao Papa, a Igreja Anglicana, fundada inicialmente no século XVI na Inglaterra, ela tem na rainha o seu chefe máximo e no arcebispo da Cantuária o líder espiritual. Porém, cada Igreja Anglicana de cada país, seja a Igreja Anglicana no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana nos Estados Unidos e na Irlanda, eles têm uma certa autonomia. Então, você vai ver, no próximo ano, o príncipe Harry, celebrando seu casamento, um bispo presidindo isso, mas não é o bispo da Igreja Católica Romana, é da Igreja Anglicana, fundada pelo rei Henrique VIII. Queremos com muito carinho agradecer a você que tem visualizado, comentado e compartilhado os vídeos que postamos aqui no Portal A12. É muito bom estarmos unidos nessa missão de levar as pessoas conteúdos de fé, mas também de história, que as ajudem a crescer cada vez mais no testemunho que damos de Jesus Cristo, sempre sobre a proteção da mãe aparecida. Deus te abençoe, que Nossa Senhora sempre o cubra com seu manto de mãe.